Murilo Zara virou repórter de rede. Nesse tempo, saiu da TV Educativa em Ponta Grossa e chegou até a TV Fronteira, onde hoje faz reportagens para serem veiculadas em todo o país. Abrindo o último dia de palestras da 20ª Semana de Comunicação da FACOP, o jornalista Murilo Zara trouxe suas experiências vividas como repórter de rede. De acordo com o Ministério Público, o faturamento anual da quadrilha chega aos 120 milhões de reais. O crime movimenta mais dinheiro que a Prefeitura de Presidente Wenceslau, cidade de onde a cúpula da facção manda suas ordens. O tema principal da palestra foi a reportagem de rede. Murilo falou sobre as diferenças de um repórter local para um de nível nacional. O repórter local vai dar um corpo para a matéria pensando na regionalidade. Então, o cunho da matéria parte de um pressuposto de que é algo que vai interessar as pessoas daquela região. A não ser aparecendo na rede, encaixando matéria nacional. E aí, quando você está buscando isso, você pensa em todos os programas. Porque todo e qualquer oportunidade que você tem de aparecer nacional é uma oportunidade para ser visto e ter essa parte de conquista. O repórter local faz coisas para a TV local, matéria para a TV local. E o repórter de rede tem todo um cuidado para poder abrangir o programa nacional. Até fiz uma pergunta que acho que é pertinente mais à minha área, né? Que as questões energéticas de cada programa também têm suas características. E eu nunca tinha pensado muito nisso. Murilo realizou o sonho de contar histórias para todo o Brasil. E ainda disse como é o passo a passo de uma produção de tal escala. Exige uma apuração muito grande de todas as informações, de todos os dados, de cada ponto da matéria. Porque é uma vitrine muito grande. O jornalista quer contar uma história. E quando você vê a sua história contada a nível nacional, é como se você atingisse um objetivo realmente. A palestra abriu os olhos dos futuros jornalistas. É possível você ficar em casa, trabalhar aqui. Não necessariamente precisa ir para os grandes centros como São Paulo ou Rio de Janeiro. E mostrou que dentro de casa dá para se fazer um trabalho bom. Música Música